Já estamos ao vivo perguntando a gravata. Vamos embora. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assistem, boa tarde deputado Lucas Neves, eu também os que estão online. Havendo quórum regimental, declaro aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero agradecer novamente aos nobres deputados pela presença e também para quem nos assiste pela TVAO. Assim suplementa a discussão e votação da ata da reunião anterior já distribuída aos senhores por esta comissão. Coloque em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da nona reunião ordinária da vigésima legislatura. Dando prosseguimento, então, passo para a ordem do dia desta comissão que tem na sua pauta. Em atenção ao requerimento 0359-2023, de minha autoria, o convidado que já se faz presente nesta comissão, o coordenador do Instituto Anjos do Mar Brasil, o senhor Marcelo Assunção Ulisseia, a fim de apresentar o Instituto e os projetos por ele desenvolvidos. Senhor Marcelo, tenha bondade, por gentileza. Pode sentar aqui do meu lado, aqui. Isso, querido. Fica à vontade, estás em casa. Te agradeço pela presença, pela disponibilidade de vir aqui apresentar o Instituto Anjos do Mar. Quando a gente apresentou o requerimento, vários deputados fizeram uso da palavra e reconhecendo o trabalho desenvolvido por vocês. Portanto, a palavra é com o senhor, num tempo de até 20 minutos. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Pode ligar. Boa tarde, deputado. Muito obrigado, presidente, pelo seu convite e a sua oportunidade de apresentar na Comissão de Defesa Civil do Estado, da Assembleia Legislativa, os nossos projetos e também a questão da necessidade de nós termos mais interação com os entes públicos nessa parte de atendimento emergencial, de planejamento e mitigação a desastres e catástrofes, sejam elas naturais ou por questões de falha humana. Então, eu vou entrar em alguns méritos aqui em relação à Defesa Civil. Primeiro, deixe-me apresentar. Meu nome é Marcelo Licea, trabalho no Instituto Anjos do Mar Brasil desde 2007. É uma entidade sem fins lucrativos, é o MOCIP, certificado pelo Ministério da Justiça. E nós temos um trabalho voltado à capacitação profissional, a atendimento emergencial e também a políticas públicas, entre elas, relacionadas à Defesa Civil. Aqui, essa foto era ali da base operacional da Praia da Atalaia, que é um centro de proteção ambiental, resgate marítimo, educação náutica e auxílio à fiscalização embarcada. Então, em especial, apoio à frota pesqueira, resgate de animais marinhos e auxílio à fiscalização. Então, nós fazemos coleta de dados, atendimento a derrame de poluentes, questão do resíduo sólido, educação náutica e monitoramento ambiental na área, hoje, da uma milha náutica no litoral catarinense. Lá da divisa do Paraná até a divisa com o Rio Grande do Sul. E temos cinco bases operacionais, uma ainda não está totalmente implementada, mas elas são localizadas em Barra Velha, Itajaí, Florianópolis, Laguna, que está implementando agora, e Passo de Torres, que ainda está pendente de implementação. Os objetivos, eles são alcançados através da nossa estrutura física, bases modulares, em containers, administrativo, equipamentos, embarcações, material de atendimento emergencial e também a equipe multidisciplinar, que, de tempos em tempos, ela migra, dependendo do convênio que existe entre os órgãos públicos ou empresas privadas, seja a prestação de serviço ou atendimento emergencial durante as enchentes, a parte de apoio aos naufrágios, recuperação de corpos e afogados desaparecidos, nos rios e no mar. Estivemos envolvidos, durante muitos anos, com a parte da capacitação profissional, seja de bombeiros militares, de fiscais do IBAMA, do pessoal da Polícia Marítima, da Polícia Federal, Núcleo Especial da Polícia Marítima, inclusive cursos de sobrevivência no mar. Percorrendo o litoral do lado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que nós existimos? Bem, a questão hoje muito em volga, se discute muito, é mudanças climáticas, algo que nós já discutimos lá atrás, quando entrei no curso de oceanografia em 1995, fiz na Univalha ali, meus professores já diziam, deputado, que a questão das mudanças climáticas, o aumento de um pouco de temperatura no planeta, poderia significar mudanças catastróficas no clima, nas ressacas e nas distribuições de pluviometria de chuva ao longo do planeta. Então, alguns dos exemplos aí nessa apresentação do que tem acontecido. Eu gostaria de entrar no tópico agora de resgate massa, porque existe aqui no Brasil uma dificuldade de se assimilar ao que já está sendo discutido há muito tempo nos outros países. Nós somos membros da Federação Internacional de Resgate Marítimo, que é a IMRF, e ela faz parte, ela tem cadeira consultiva na IMO, na Organização Marítima Internacional. Então, um breve histórico, é uma organização que nasceu praticamente há 200 anos, algumas entidades que são membros da Federação Internacional de Resgate Marítimo, como o Instituto Real do Bote Salva-Vidas, da Inglaterra, em 2024, fará 200 anos de aniversário. Então, tem um papel fundamental nas questões relacionadas ao mar. Hoje, a Federação Internacional de Resgate Marítimo conta com 128 países, membros, representantes, e o Brasil, infelizmente, só tem um representante, que é o Instituto Anjos do Mar. Já chegou a ter três representantes em 2019, por convencimento nosso, nós conseguimos levar a Associação Brasileira de Bombeiros Militares e também a Associação Catarinense de Bombeiros Voluntários, principalmente de navegantes. Por quê? Porque se discute muito nesses fóruns internacionais a questão dos navios de transatlântico, que são um potencial, como a boate que ocorreu, aquele fato catastrófico, aquele desastre, por um incêndio, se isso ocorrer num navio transatlântico com 3 mil, 4 mil pessoas, e a gente vem falando isso desde 2011, sem que ainda não haja um plano de contingência direcionado a esse fator, a gente ouviu isso pela primeira vez lá em 2011 no Congresso Mundial de Resgate Marítimo na China, em Xangai. Então, lá se discutia, entre os países mais desenvolvidos, o que seria o resgate em massa. Qualquer evento que mobilize ou sobrecarregue os meios de resposta e atendimento emergencial, o transporte de vítimas e hospitais em relação a um fato desse. Ou seja, se nós estivéssemos hoje no Brasil, necessitaríamos muito estar conectados com o SAMU, o Sistema de Ambulância do Bombeiro Militar. Nós estamos necessitando nos organizar e planejar a exemplo do que um município de Santa Catarina, que foi o primeiro que eu tenho notícia no Brasil, fez, que é o Balneário Camboriú, se organizou, tem um grupo de respostas articuladas, mas o fato é que muitos municípios da costa, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, estão recebendo os navios de transatlânticos. E esse fato nos leva a chamar a atenção para que nós possamos, junto à defesa civil do Estado de Santa Catarina, propor um plano de contingência que vá além das forças de segurança do Estado e da Federação, como a Marinha do Brasil, como o Bombeiro Militar, como a defesa civil, mas que consiga congregar outras instituições civis, empresas privadas, que tenham o potencial de atender, por exemplo, um Batumushi, que aconteceu em 1988, sobrecarregou, de modo a não permitir a sobrevivência de várias vítimas. Lá atrás, já isso aconteceu aqui no Brasil, foi um fato histórico. Atualmente, o Costa Concórdia, algumas quedas de aeronave no mar, e nós temos não só o aeroporto de Florianópolis aqui, com vizinhança para o mar e para a Bahia Sul, mas também o de navegantes e alguns outros no Estado. Marcelo, só me permita aqui, para fazer um registro da presença do deputado Sargento Lima, agradecer também, Marcelo Assunção, que é o presidente do Instituto, coordenador, que já está falando sobre esse belíssimo trabalho que eles desenvolvem aqui no Estado. Obrigado, deputado. E, posterior a isso, tivemos na Suécia, em 2012, que é uma conferência específica para lidar com o resgate em massa, onde nós aprendemos um pouquinho mais, e, posteriormente, em 2016, num programa do Instituto Real do Bote e Salva-Vidas, na Inglaterra, nós pudemos fazer uma especialização, nós conseguimos que cinco brasileiros, dois deles, inclusive, aqui de Florianópolis, e um major do bombeiro militar do Rio Grande do Sul e um coronel de São Paulo, pudessem participar desse treinamento de especialização no Instituto Real do Bote e Salva-Vidas, que é na Universidade do Bote e Salva-Vidas. Então, lá muito se falou sobre integração, e a gente trouxe essa experiência, acabou encontrando ali na Defesa Civil de Balneário Camboriú, em 2019, foi feito o primeiro simulado de mesa. Existe uma integração muito boa, e nós gostaríamos de trazer isso aqui na Assembleia Legislativa para provocar, através de um contato com o Coronel Armando, com a Defesa Civil do Estado, essa chamada, um chamamento público para que as entidades que têm interface em atendimento, seja de atendimento humanitário, distribuição de cesta básica, seja durante as enchentes, enxurradas, seja as pessoas que fazem o atendimento emergencial, ainda sem uma certa capacitação, mas se envolvem, se doam, são voluntários, que possam se especializar em conjunto com as ações articuladas da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, participamos novamente na Suécia, em 2017, um naufrágio com... O cenário era um naufrágio com avião de passageiro, e o atendimento emergencial mobilizou ambulâncias, a ambulância, que inclusive recebe uma ambulância dentro, está, exemplo, na foto, e aquela frota de pequenas embarcações lá atrás, na foto principal ali, ela fez um perfil de busca que hoje seria inimaginável com a organização que eles têm lá fora, que a gente pudesse realizar isso no Brasil, mesmo envolvendo a marinha, o corpo de bombeiros, e as entidades hoje que estão avulsas, estão desconexas desse sistema. Mas onde a gente quer chegar é nesse mapa aqui. Então, esses são os rastreios registrados pelas embarcações num perfil de busca que recuperou 117 vítimas em 4 horas e meia, dissimulado. Então, foi um esforço grande, eles utilizaram manequins e voluntários para posicionar nas ilhas, na água, e foi um exercício muito gratificante. Então, para aqueles que não sabem, hoje a gente tem no Brasil uma triste realidade de 133 pessoas desaparecidas no mar, pessoas que nunca foram resgatadas. O Padre Adelir quase foi um desses, nos últimos... Isso é um registro apenas de 20 anos que a gente conseguiu fazer o levantamento. O Padre Adelir foi encontrado, caiu aqui por fora de Florinópolis e Bombinha, e apareceu 33 dias depois, lá no Rio de Janeiro, e foi recuperado os restos mortais dele lá no Rio de Janeiro. Então, é um fato só para ilustrar um exemplo de necessidade que a gente se aperfeiçoe. No Congresso Mundial de Resgate Marítimo, em 2019, no Canadá, o Brasil enviou apenas um representante, o Uruguai, dois, e o Chile, um, mostrando que existe participação da América do Sul, mas que pode melhorar. Por quê? Nós, naquela época, conseguimos 25 convites através da Federação Internacional do Resgate Marítimo, voltadas para... por intermédio nosso, voltada para a defesa civil, para o Corpo de Bombeiros. Eu cito alguns nomes aqui de pessoas que, na época, integravam... eram representantes ou coordenadores ou estavam no comando das operações, tanto de busca e salvamento nessa área, quanto de planejamento das ações de proteção e defesa civil. Ainda, sobre essa questão, a foto ilustra bem a questão do nosso Batomucha, que é emblemático. Tivemos também o caso do nosso deputado federal, na época, Ulisses Guimarães, desapareceu no mar, nunca foi encontrado, com a queda do helicóptero, da aeronave. E, para quem não tem esse conhecimento, o Brasil não conta com uma guarda costeira, conta com uma marinha de guerra. E a guarda costeira foi tentada ser introduzida no Brasil em 1998, na época, deputado federal Marco Maciel, já falecido, em 2021, e o almirante Maximiliano da Marinha do Brasil. a Marinha não aceitou, outros almirantes da Marinha não aceitaram cortar um braço da Marinha para fundar a Guarda Costeira Brasileira, o que se repetiu novamente em 2006, quando o senador, já senador Marco Maciel, tentou novamente e não teve sucesso. Então, fica nosso registro aqui, da participação do Instituto Anjos do Mar, novamente, em Roterdã, na Holanda, agora em 2023, no Congresso Mundial do Resgate Marítimo, que eu enfatizo que a gente tenha representantes de outros entes federados e das Forças de Segurança de Santa Catarina representados. não foi por falta de atenção, de chamar a atenção nossa, nós convidamos, avisamos, mas ninguém novamente se mobilizou. Por que isso? Porque aqui nós temos muitas entidades que fazem um excelente trabalho relacionado ao atendimento emergencial nas enchentes, como os bombeiros voluntários, de várias cidades do Brasil, e não estão integrados, muitas vezes, com as ações de defesa civil. Alguns estão nos seus municípios, mas no estado de Santa Catarina, se nós fizéssemos a seguinte pergunta. Quantas instituições e voluntários da sociedade civil estão cadastrados junto à defesa civil do estado de Santa Catarina para se mobilizar nos eventos? Há exemplos do que aconteceu agora, num passado recente, algumas semanas ou meses atrás, porque o evento foi repetitivo. Aposto que não mais que cinco. Num universo de 30 instituições importantíssimas para essa integração, essa comunicação institucional e essa resposta que aumentaria em muito a capilaridade do atendimento emergencial, não só no mar, mas também nos nossos rios, nos nossos represas. Nossa proposta para o governo de estrada, através da Secretaria de Pesca, através da Defesa Civil, é que nós possamos complementar os kits que a gente conquistou com algumas emendas parlamentares. nós estamos em busca de mil kits para o projeto Pescador Seguro ou Pescador Legal, que leva mais segurança através de equipamentos de segurança e comunicação com kit de sobrevivência no mar, com kit de sinalizadores náuticos, para tentar evitar essas mortes por naufrágios, queda de homem ao mar, falta do uso do colete, inclusive a roupa que a gente propõe, aquela capa de olhado, seja a capa são embutida, que eles possam ter um rádio VHF a bordo, que eles possam ter noções básicas de utilização desse equipamento e da legislação ambiental que permeia a atividade deles de pesca no nosso litoral. Então, a meta nossa é cadastrar dois mil pescadores, selecionar no banco de dados de acordo com as necessidades individuais de suas embarcações, adquirir, gerenciar a concessão de mil kits por dois anos de uso para esses pescadores artesanais do nosso litoral e, com isso, conseguir diminuir a mortalidade deles no nosso litoral. Entre outros resultados, aumentar a segurança náutica na pesca, a diminuição de mortes por naufrágio e afogamentos e a diminuição na pesca ilegal no nosso litoral. Também a diminuição de mortalidade de fauna marinha ameaçada que está associada a essa pesca ilegal e, quem sabe, com a inovação, conseguir certificar os pescadores com o selo Tainha Verde e o selo Pescador Legal. Pescador Seguro é Pescador Legal. Tudo a ver. Então, muito obrigado, deputados. Eu fico à disposição e só agradeço. Imagina, então, o Marcelo, que é coordenador do Instituto Anjos do Mar Brasil, falando sobre os Trabalhos Desenvolvidos em Santa Catarina. Obrigado, Marcelo. Obrigado, presidente. Temos o material Projeto Extrapauta. Presidente, eu estou devolvendo o PL 431, que torna de caráter permanente o programa de graniz no Estado de Santa Catarina. Esse programa, esse projeto, eu pedi vistas, esse projeto. No meu próprio pedido de vistas, deixei claro que cumpriria o prazo regimental. É desnecessário para mim dizer que precisa se pedir para que seja feita a devolução de projeto, porque, historicamente, eu não extrapolo o prazo regimental. e eu sou bem claro em dizer que eu contesto a competência e até mesmo o caráter de quem deixa de cumprir o prazo. E, se eu ofendi alguém com isso, eu fico muito feliz, porque esse é o verdadeiro objetivo. Então, no meu cartório não fica projeto parado. Eu quero que insista dentro dessa casa algo que, no meu entendimento, está sendo pífio que é produção legislativa, justamente por não se cumprir prazo, não se dar o devido valor a projetos que, como esse do Antigranizo, é importantíssimo para o catarinense. Nós estamos falando aqui de economia de Estado. Então, devolvo ele, não somente pela importância e relevância do projeto, mas porque tenho por hábito seguir regras. E, como eu disse, se eu acabei ofendendo alguém, fico feliz, porque foi com esse o objetivo mesmo de duvidar da competência de quem senta em cima de projeto de deputado e fica segurando. Seria isso. Obrigado. Devolvo sem ressalvas. Presidente, eu concordo com a Vossa Excelência. Nós temos que acelerar o processo, tocar, porque a sociedade catarinense lá fora quer justamente isso. O projeto desse aqui eu cito como, como, por exemplo, aqui é Antônio Carlos, que é a capital da Hortaliça. Então, agradeço, obrigado, mas nós não temos quórum para fazer a votação e dar continuidade, é isso? Então, a gente pauta para uma próxima... Então, a gente pauta, pautamos para a próxima sessão, esse projeto 0431-2021. Já fica constado em ato a devolução dele para o projeto 2021. Está certo. Obrigado, deputado Sargento Lima. Obrigado mais uma vez o coordenador do Instituto Anjos do Mar Brasil por ter vindo a essa casa apresentar esse projeto maravilhoso que vocês desenvolvem no nosso Estado com cinco bases, uma sendo implementada na cidade de Laguna, no sul do Estado. Então, não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a reunião e agradeço a presença dos deputados e até uma próxima reunião. Obrigado.